Alessandro Rodrigues, de 28 anos, foi atropelado por esse caminhão na manhã de hoje na rua Rocha Leão, no bairro Caju, em Campos. O motorista do caminhão, que preferiu não se identificar, disse que transportava a carga lacrada de São Paulo com destino ao Espírito Santo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Ferreira Machado com escoriações. O trânsito ficou lento no local.